É isso aí, vamos curtir pra caralho essa noite, velho. 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 Vamos curtir pra caralho esta noite, velho. Vamos curtir pra caralho essa noite, velho. Vamos curtir pra caralho essa noite, velho. Eu não sabia o que dizer Tinha a palavra errada Você teria que dizer pra você Eu não sabia o que dizer 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 Eu não sabia o que dizer